Música Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Hernani, bem-vindos ao canal OLD GAMERS! É meus amigos, eu não resisti meus amigos, olha eu aqui voltando para o mundo dos emuladores rapaziada Sim galera, estou trazendo os testes aqui do emulador chamado XBSX2.Xbox Series Então sem mais delongas galera, caso vocês tenham interesse cara, tipo no que eu faço, eu faço um tutorial aqui como instalar ele, como colocar os jogos Eu vi que é bem simples, eu acompanho os canais, principalmente gringos falando sobre ele Cara, não enchi nada em configuração, só as pastas onde estão os jogos Chega em enrolação, vamos testar aqui, vamos ver se o monstrinho vai encarar o Kratos Aí eu tinha que pôr Wandal Hearts né galera, eu descobri que teve um projeto aqui que a galera traduziu e dublou ele Cara, só que não está rodando esse emulador né, esse eu rodo no outro tradicional lá que é o RetroArch Mas vamos começar no God 1 galera Depois a gente vai para o God 2, está dublado também, achei bem legal, fan made cara Dá uma olhada no canto superior direito, os FPS galera, está rodando em 2K, está em 1440p Vou rolar desde o começo aqui ó, controle de reconheção na hora Cara, sério, está lindo esse emulador, sem fazer nenhuma mudança ali, só com os filtros dele, olha isso Detalhe que minha TV é 4K cara, eu não estou ouvindo serrilhado nada, que é um jogo de Play 2 galera Depois eu vou testar outro, aqui cai para 30 porque é o vídeo né Eu achei legal a galera, fez a tradução tal, mas não precisava colocar uma logo tão grande ali né, na coisa Sei lá, ensina um pouco da beleza do... Aqui granula né, porque é um vídeo de 320p né galera, não foi... Não teve upgrades ali, não teve... Mas enfim, vocês vão ver a hora do jogo, que legal que está galera Cara, eu fiquei surpreso, eu tentei configurar ele em 4K galera, não fica legal no Series S tá No Series X você consegue deixar ele rodando 4K 60p Aqui deu muito slowdown em 4K, não valeu a pena Monstre é um monstrinho, mas também não abusa né mano Se liga ali só 60p do cravado cara, tá 59,94 fica ali né, 64p do cravado Vocês vão ver na hora da ação aqui ó Vem aí seus vagabundo Mano olha isso, tá lindo demais velho Vou ter que fechar de novo o jogo cara Olha, não dá um pau de som de nada cara Tem uma pá de jogo de Play 2 que eu queria jogar, mas eu tinha que começar no God né cara E aí, cadê o Jim Ryan pra proibir o God of War no Xbox? Galera, lembrando que eu estou gravando direto do console tá Mas caso vocês queiram, eu faço tutorial, só comenta aí, fala meu, eu faço um tutorial legal e tal Só pra mim não fazer a toa em mim, vai que beber Mas se vocês quiserem eu faço galera, demora uns dias né, pra sair Porque vocês sabem que aqui, qualidade aqui, a gente preza pela melhor qualidade nos vídeos né Padrão de Gamer, vocês estão ligados Galera, lembrando, eu esqueci de falar, os jogos eu estou rodando pelo pendrive tá 3.2 USB 3.2 Eu tenho um pendrive pra gravata numa porta USB Na frontal E no outro estão os jogos e o... As BIOS, tudo tá Não tô colocando nada no SSD do console Apesar que as pastas é de save, os outros ainda estão no console Ainda não deu uma estudada como colocar no pendrive Eu não quero deixar nada dentro do SSD pra não ficar enchendo, tá ligado, o SSD Cara, mas tá fantástico, você não viu um bugzinho, nada, cara Impressionante você rodando o... Playstation 2 com essa qualidade de 60 quadros Ó, com um puta piscaling lindo, cara Num outro console Reza a lenda que tá melhor que aquele emulador da própria Sony no Play 5, né E a galera falando nos fóruns Amo, creitão Eu sinto que eu estou no caminho errado, né Nem lembro mais onde que era pra ir aqui, mano Era ali mesmo, não era, cara Tô ficando louco, é ali mesmo Nossa, loucão, velho E não faz tanto tempo que eu joguei God, não Esses tempos aí eu fechei ele no Play 3 Cara, eu vou te falar Tá rodando melhor que o Play 3, hein Ah, mas é bonito, velho, na TV Ah, o jacarezão É a cobrona, hein O jacarezão é foda Galera, vamos ver o God 2 Já viram aqui que tá legal, né Cara, não cai os frames, velho Você clica aqui, ó, no Select Start, ó Só pra mostrar pra vocês aqui, galera Eu acho que ele vai continuar gravando, espero, né Game Settings, ó Game Settings, é isso Título, papapá Aqui é pra você mexer no Aspect Rate Eu dei uma mudada, aqui é a tela, né Se você quer deixar 16x9, eu deixei E eu acho que eu mudei só aqui, galera Mas eu queria mostrar pra vocês Opa Era no Global Settings Aqui pra mostrar a velocidade O FPS, tá ligado, né Deixa eu ver se mostra aqui Ah, aqui, ó Aqui, na verdade Tá com o Vsync ligado, ó Isso aqui tudo automático Eu coloquei Stretch, na verdade, né Pode deixar 16x9 Toma cuidado, tem umas configurações que você faz Você mata o jogo, viu, galera Eu fiz umas configurações que no God of War Eu não tô conseguindo abrir ele E não tem como resetar Ah, aqui, ó Eu queria mostrar Internal Resolution Ó, 1440p 2k Tá, galera Você pode colocar até É... Olha, passa de 4k Minha TV não aguenta Mas se eu colocar aqui Vai ficar muito lento Talvez até feche a gravação Por isso eu não vou cortar, tá, galera Vamos pro outro Close Game Não vai salvar, não Eu só coloquei esses três, tá, galera Vandal Hearts não abriu, né Porque é do Play 1 Aí eu rodo no Retro Art Vamos ver o God 2 Vocês estão afim de ver E ficar enrolando Vamos para God of War 2 Não digo que o Monstrin Eu consegui embalar o Play 3, hein, mano Porque ele é muito... Ele é muito complicado Mas, velho O bichinho tá mostrando as unhas, hein Mostrando as garras, na verdade Ó Que louco, mano Mas Kratos Não precisava do amor Dos deuses insignificantes Ele encontrou Uma nova família Nos guerreiros de Esparta Clamando músicas de seu passado Indo pra guerra Meu grande rei, Kratos Toda cidade está pronta pra cair Logo todos saberão da glória de Esparta Athena Já chega, Kratos A cada cidade que você destruir Só vai deixar Olympus ainda mais furioso Logo eu não poderei mais te proteger Eu não preciso de proteção Não se esqueça que fui eu que te transformei em um deus fantasma de Esparta Então não vire as suas costas pra mim Eu não te devo nada Você não me deixa a alternativa Kratos transformou as dores de suas memórias em ódio Ódio pelos deuses que refusaram Olha que legal, galera Então ele partirá dar o último golpe à cidade Martina Esse aqui é pesadão, hein, velho Cara, eu lembro quando eu tinha o Play 2 Eu fiquei embasbacado com esse jogo Mano, esse aqui não é o Play 2, não é possível, cara É muito monstro esse jogo, cara Assim, pra... Falando de hardware, tá ligado De validade gráfica, tudo Foi um... Cara, os caras se sobressairam Ah, eu tô acostumado com quem tá falando inglês Os jogos, galera Você baixa ele .iso, tá Que seria o mesmo que você usava pra gravar aquele cdzinho piratinha safado que você tem Você baixa ele .iso e coloca na pasta de jogos, tá Bom, eu ensino um tutorial caso vocês tenham interesse Beleza? Aí vocês dão aquele likezinho maroto Comenta, compartilha, tá ligado Sabe como que é, né, galera Vou ajudar o pai aqui, né Dessa vez não vai ter preço e plataforma, né Porque é gratuito Mas comprem os joguinhos do Eneba, não se esqueçam Ah, moleque Agora sim, ó Pancadaria 60 quadros aqui, ó Olha o gráfico, moleque Eu acho que fica... Parece que ficou mono, cara A dublagem dos caras Não sei, não faz tanta estéreo Ih, nossa, espada Cara, olha isso, ó Dá umas quedinhas, né Mas, meu Imperceptível Vamos lá, dor, né, galera Vamos dar um tempo também, né Muita exigência Eu só deixei ali pra vocês verem, meu Porque Eu nem ligo pra isso, cara Tá rodando, não tá Mas se caísse pra 40 35 Aí você sente Aí ia incomodar Mas não, ó Resolução 2K, cara Numa TV 4 com o Kai Tá mó bonito, velho Tanto que eu tô renderizando esse vídeo Pra vocês Em 2K também, tá Pra vocês verem do jeitinho Que eu tô vendo aqui Então, galera Quando eu lançar o vídeo Provavelmente hoje Sábado à noite Ele não esteja 4K Não esteja 2K ainda Porque o YouTube demora Quase Cara, tem demorado Quase 12 horas Pra renderizar Mas aí você volta E vê o vídeo Se você tiver uma TV Ou monitor compatível Com 2K, 4K Você volta pra ver Como que tá Eu vou renderizar Sem compactação Fazer mais um pouquinho Aqui, galera Opa, aí Tira a bolinha Vai, vai Você não pode ficar Olhando pro controle, né Você tem que lembrar De cabeça Porque aqui É a BXA Mano, olha que da hora Isso é louco, moleque Eu não posso Que eu tô com o backlog cheio De jogo pra fazer Mas tá irresistível Ontem me deu uma louca Depois que eu gravei o vídeo De The Neighbor Eu falei Eu vou dar uma brincada Vê isso aqui Eu fiquei curioso Eu vi por acaso No YouTube Falei Ah, mano Não é possível Cara, eu vou testar Cara, tá louco demais Isso aqui é o Kratos Fodão Antes dele perder os poder E ainda tem os do PSP Que dá pra jogar, viu, galera Ghost of Sparta E o outro Não lembro como é o nome Cara, tem uns jogos legais Do Play, hein O Vandal Hearts Eu vou querer jogar PTBR Também não vou resistir Cara, tá incrível, velho Não tem um bug gráfico No áudio Eu jogava muito Muito Emulador, cara No PC Há anos atrás, né Quando não tinha tantos jogos Monstrão Assim Na época do Cara, na época do Play 2 A gente jogava muito Super Nintendo Rock'n'Roll Racing Tá ligado Super Mario RPG A gente jogava sim Olha isso, cara Eu queria chegar nessa parte Olha Mano, que horror é isso Cara Não parece Play 2 Sério, velho Os caras se sobressairam Ali, velho Olha Enfrentando a nota de um real Clássico Galera, tá fantástico E, igual do fun, uns jogos que envelheceram incrivelmente bem Tem que ver com o gameplay dele, cara Envelheceu Fantástico Calma Ai, um real Aqui como que era? Ah, não Tem que Tem que Ó Tem que tontear ele, né Tá nervoso Cara, muito legal com essa estátua Estou falando Cara O O Xbox Series S É o console definitivo Cara Barato Roda jogo no X-Gen Roda emulador Bem pra caramba Cara Tudo que você pode querer Num console, velho Eu já tô doido pra testar os Pra testar os Spring Tennis Bagulho de novo Ah, jogadinha de Rock and Races Tá ligado Ah, um real Agora você vai tomar uma paulada na cabeça Vai, vai, vai É legal que você conseguiu colocar acento Tudo, né Ficou certinho Olha Agora tem que ir de cabeça Agora é treta, velho Galera, acho que deu pra ver mais ou menos como que tá, né Eu queria mostrar pro vídeo não ficar grande Senão depois pra renderizar é horrível, cara Então há muito tempo Deixa eu tentar dar um ataque Vamos ver se eu consigo Eu não lembro dos botão, velho Eu olhando aqui O quadrado era o X, né Esse aí é o X A bolinha é o B B de bolinha Ai, apertei errado Ah, não vou conseguir, galera Bom Não vamos possuir essas plataformas E aí, galera, comenta aí O que vocês acharam? Vocês curtiram? Já tinham testado esse simulador? Vão jogar? Querem que façam o tutorial aí? Comenta aí, galera Qual ajuda que eu faço pra vocês, tá? No máximo uns dois, três, um Deve estar pronto o tutorialzinho aí Aí vocês dão aquela força pra nós, né? Dá um likezão maroto E comenta aí, galera Então é isso aí, pessoal Se não for inscrito no canal ainda Se inscreve aí Dá aquela porrada no sininho Deixa o like pra valorizar o vídeo e o canal, beleza? Grande abraço a todos Ou gamers Agora vai Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON